Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Lúcia, mas quase todos me conhecem como Aninha. Eu estou aqui hoje para fazer uma homenagem a todos os mestres da educação. Eu não faço parte da educação, mas tenho orgulho enorme em dizer que fui educada por mestres maravilhosos. Eu vou citar alguns deles, a exemplo da Patrícia Hora, Iliane Sales, Josânia Melo, Angela Tavares e Sueli Barbosa. Como eu disse, eu não faço parte da educação, mas o destino me colocou alguém tão especial, alguém próxima de mim, para fazer parte desse quadro. Eu falo da minha irmã, Pró Marli Santos. Ela que hoje é professora e faz parte do quadro da educação. Admiro bastante e vejo que ela executa um belo trabalho ao longo de toda a sua carreira. Então hoje, para todos os professores, eu gostaria de dizer Professor, a profissão que forma todas as profissões. O professor tem o seu papel importante. Além de educar, ele também faz parte da vida do aluno. O professor, ele só não ensina a ler e escrever. Ele também é a família do aluno. É a quem o aluno busca apoio quando está frente a frente. O professor, ele desencandeia um papel muito especial. Desenvolve uma confiança muito grande em que o aluno passa a ter no seu dia a dia. Quando o aluno está na sala de aula, a sua família é o professor. É a quem ele busca apoio se houver alguma necessidade. É quem primeiro procura solucionar o problema do aluno. É quem primeiro procura acalmar o aluno quando ele fica nervoso. É quem tem aquela voz meiga e calma para dizer Vai ficar tudo bem. Calma, eu estou aqui. Isso é um papel de família. A professora faz um papel de mãe quando está na sala de aula. O professor, na parte figurado masculino, ele faz o papel de pai quando ele está frente a frente com o seu aluno. Na maioria das vezes, os professores são pais de família. E sabem a importância que têm seus filhos e se colocam no lugar de cada pai. Eu já vivi experiências de que eu vi a minha professora como parte da minha família. Por isso que eu digo hoje, eu guardei cada um deles no fundo do meu coração. Porque eu sei a importância que tem um papel de um professor. Para vocês, mestre da educação, Parabéns. Que cada dia mais, vocês consigam muito mais conhecimentos. Para passar para seus alunos. Para que eles tenham um futuro próspero. Um beijo, Dianinha, para todos vocês.